E aí galera, beleza? Tentei os doutores na área trazendo mais vídeo pra vocês Bom pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar um truque infalível pra você conseguir liberar a memória RAM Pra você jogar no seu celular jogos mais pesados ou até mesmo abrir aplicativos que geralmente o seu celular trava pra abrir Eu vou mostrar como é que funciona esse truque Pra fazer isso você vai baixar o aplicativo RAM Cleanup Limpeza de memória RAM Ele já conta com a avaliação de 4,5 na Google Play A avaliação é de mais de 28 mil usuários E ele já conta com mais de 1 milhão de downloads É um aplicativo excelente que eu quero mostrar pra vocês como ele funciona Só você clicar aqui no botão abrir Quando você abrir ele automaticamente já vai fazer uma limpeza Mas é que eu já desconfigurei isso aqui Porque senão ele ia fechar o meu gravador Mas como é que funciona? Quando você abrir ele já vai fazer a limpeza automática da tua memória RAM Essa animaçãozinha do cara que tá aqui com uma vassoura vai começar a ir pra frente e pra trás Mostrando que está fazendo a limpa no seu celular Com isso ele vai liberar a memória RAM Mas você tem o qualquer mistério por trás desse aplicativo O que ele faz é que ele mata todos os aplicativos que estão rodando no seu aparelho Sem que você saiba Quer dizer o que é o seguinte? Quando você abre aquele multitarefas Que é essa parte aqui Que mostra os aplicativos que estão abertos Na verdade só mostra o que você abriu Mas por trás de tudo isso existem vários apps que rodam em segundo plano Seja pra mandar notificação pra você Seja pra fazer alguma outra tarefa no seu celular E você não sabe E aí o que esse aplicativo faz é o seguinte Ele mata todos esses processos Ele fecha simplesmente todos os aplicativos E você só vai ficar com aqueles aplicativos que você abrir Então com isso você consegue liberar sua memória RAM E consegue fazer com que você Na hora de jogar os seus jogos Na hora de abrir aquele aplicativo mais pesado Tenha o melhor desempenho possível Então é um app excelente pra limpeza da memória RAM E aí o que acontece é que você pode clicar aqui na engrenagem de configurações E pode marcar algumas coisas A aba de começo rápido é pra quando ele abrir Ele automaticamente fazer a limpeza Isso é legal você ativar Eu não ativei porque eu tô usando aqui o meu gravador E se eu fazer a limpeza automaticamente vai matar o processo também do meu gravador Tem outra opção aqui que eu achei super interessante Que é a opção aqui ó Fechar automaticamente Então quando ele termina a limpeza automaticamente o aplicativo é fechado E tem aqui também a opção de limpeza automática Que você pode configurar no intervalo de alguns minutos Pra fazer a limpeza automática Dá pra você também parar durante o carregamento Parar também durante a digitação E aí você nem precisa mais abrir o aplicativo pra fazer a limpeza Aqui você consegue automatizar isso E é isso aí tá Um aplicativo super legal Uma pena não poder demonstrar aqui o funcionamento dele Porque senão vai fechar meu gravador Mas se eu tocar aqui em cima ele já vai fazer a limpeza Já vai matar os processos E eu já vou ter o celular mais liso pra rodar aquilo que eu quiser Enfim, download do aplicativo tá na descrição Pra quem quiser tá baixando E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês Um truque infalível Pra liberar a memória RAM do seu aparelho Se você gostou deixa o seu gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreve no canal Valeu, até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau